O Sticks and Stones do BO3, esse modo maravilhoso, uma adaptação daquele modo que tinha no Black Ops 1. E caras, vamos conversar novamente sobre um negócio muito sério, cara. Quando você pensa, quando você pensa que não dá pra piorar, vem a Activision e faz mais uma caga. O que aconteceu? Ontem, eu acho, ou anteontem, não sei, foi liberada uma informação pela própria Activision de que, simplesmente, a DLC do Black Ops, o passe, ele não vai ser vendido separadamente. Se você quer tal mapa, você não vai conseguir comprar separadamente. Ou você compra o passe inteiro, ou você não compra nada. Ou seja, normalmente, você tem a opção de ver a DLC, de falar, ah, essa DLC aqui tá legal, vou comprar. Ah, essa DLC aqui não tá legal, não quero isso aqui. Ou se não, você gosta de zombies, você pensa, ah, vou comprar só os mapas de zombies, né? Não quero saber desses multiplayer. Não. Ou você compra tudo, ou você não compra. E detalhe, a DLC não vai ser vendida separada do jogo, pelo menos por enquanto. Eles deram a entender de que, futuramente, vai ser separado, depois do lançamento, você comprou o jogo normal, o jogo de 200. Ok, beleza. Se depois você quiser comprar só o passe, não vai ter como. Você tem que ligar lá na PS Store e ver se você consegue dar um jeito de dar um upgrade no passe. Aí, o que acontece? Eles disseram que, talvez, vão liberar depois, mas não tem data confirmada. Ou seja, pode ser que eles liberem o passe separado em novembro, pode ser que eles liberem em abril do ano que vem. Não tem como você saber. Eles querem que a gente compre o passe sem saber o que vai vir, se é bom ou se é ruim. Véi, não tem condição, cara. Porque, convenhamos, né? Que as DLCs de COD, elas são variadas, né? Às vezes acerta, às vezes é uma bosta. Às vezes tem uns mapas bosta. Então, tipo assim, você não sabe que mapas que vão vir. Você não sabe se eles vão ser bons ou ruins, né? Então, assim, é um tiro no escuro, basicamente. Aí vem a Activision fazendo umas merdas dessas, mano. Enquanto as outras competidoras do COD estão tudo se livrando das caixinhas, da DLC paga, aí a Activision faz uma merda dessa. Mano, na moral, é de chorar um negócio desse, cara. Sério mesmo. Cara, essa empresa já tomou tanta decisão anti-consumidor que eu tô assustado. Primeiro, os caras vêm com o BO3 de graça, lançam o BO3 de graça só no PS4. Ou seja, foda-se quem joga no Xbox, foda-se quem joga no PC. Eles estão cagando pra quem tá nessas plataformas. Aí eles vêm e os caras me lançam um map pack no BO3 que só a galera do PS4 vai conseguir. Só a galera do PS4 vai conseguir. Ou seja, de novo, né? Foda-se quem joga no Xbox e no PC. Tipo, é óbvio que eles estão pensando com o bolso, né? Pra variar um pouco. Mas, cara, é um tiro no pé tão grande, baseando nas outras empresas competidoras, que eu tô sinceramente assustado, cara. Assim, esse map pack do Black Ops aí, essa DLC, já vai dividir a comunidade no dia 1. Porque vocês sabem que a comunidade divide, né? Quem tem mapa e quem não tem. Depois chega um ponto que você tem que desinstalar a sua DLC pra poder achar a sala, porque ninguém tem a sala. Ninguém tem os mapas. Então, assim, normalmente demora um tempo pra isso acontecer. Dessa vez, não. Já vai tá no começo já acontecendo. Porque no começo já vai ter outros mapas. Não vai ser... não vai demorar uns meses pra lançar as DLCs. Aí os caras me pegam e botam o conteúdo tudo junto. Que não tem nem como você ver se é bom ou se é ruim, mano. Ou, na moral, é pra acabar mesmo. Eu acho que esse jogo vai ser um fracasso. Os gringos estão revoltados, véi. Não é só BR. Não é porque tá caro, não. Os gringos também estão revoltados, véi. Com a situação inteira. Qualquer canal de gringo aí que não tem contrato com a Activision, obviamente, você vai ver isso acontecendo, cara. Você vai ver os caras revoltados e falando mal do passe. E o que eles estão combinando? Que eu acho que a gente devia combinar também. Ninguém faz pré-venda. Tá me ouvindo? Ninguém faz pré-venda. Não faz pré-venda. Espera, sei lá, uma semana antes do jogo. Pra ver se talvez já mudou alguma coisa. E outra. Não compra o passe. Ninguém compra o passe. Se você quiser comprar o jogo, compra o jogo base. Vamos fazer esses esquemas aí pra ver se muda alguma coisa. Tenta convencer os youtubers de COD que vocês assistem. Os youtubers que vocês gostam. Pra ver se eles fazem isso também. Se juntar a comunidade, eu acho que vai melhorar. Porque assim, se fosse só BR, seria difícil. Mas pelo que eu vi, a comunidade como um todo, velho. Tá todo mundo revoltos. Então assim, a chance de dar certo é bem maior, cara. Bem maior. E manos, não acaba por aí. Acredite se quiser. Não acaba por aí. Se vocês conhecem Activision, eu não sei se alguns de vocês já repararam, mas normalmente tem um padrão. Que é o seguinte, é... Antes do lançamento e durante o lançamento do jogo, eles prometem algumas coisas, eles dão algumas ideias, né? Normalmente de que o sistema vai ser justo, de que vai ser fácil conseguir as armas e esses trens. Aí o que acontece? Quando acaba, por exemplo, a primeira temporada, né? Do jogo. No caso é depois do Natal. Que muita gente ainda compra o jogo até o Natal. Mas muita gente mesmo. É quando surgem muitos players. Normalmente, nos CODs, quando isso acontece, quando termina essa temporada, aí eles acabam com o jogo, né? Tipo assim, eles dificultam você a tirar as coisas ou eles tiram as armas gratuitas. Isso aconteceu no BO3. Isso aconteceu no COD 4 Remastered. Aconteceu no WW2. Pra quem lembra, no começo do WW2, as armas de DLC, você fazia contrato e conseguia elas. E depois que passou a Season do Natal e tudo mais, o que eles fizeram? Você só conseguia tirar a arma com aqueles créditozinhos de arsenal ou se não, nas caixas, né? Que convenhamos. É pior do que você fazer um contrato e ganhar a arma. Muito pior. Então assim, caras, normalmente, a Activision, ela pelo menos tenta convencer a gente a comprar o jogo e a mostrar que o jogo vai ser da hora. Imagina esse COD que ela não está tentando. Imagina o que vai acontecer depois que passar essa Season, véi. Imagina como que vai ser. Porque eles já estão dando não sei quantos mil COD points aí na pré-venda. Ou seja, vão tacar a caixinha de novo, cara. Eu não duvido nada que vai ser estilo BO3, se não até pior, cara. Eu não sei. Porque, sinceramente, dessa vez, eles não estão nem tentando convencer a gente que o jogo vai ser justo, saca? Eles já estão tacando o tijolo na cara, assim, falando, ó, é isso aqui. Você quer ser compra, você não quer ser vaza. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, como consumidores, eu acho que a gente tem todo o direito de fazer um boicote, cara. De não comprar. Não compra DLC. Não compra caixinha. Não compra COD points. Não compra nada. Compra o jogo base. Vamos todo mundo comprar o jogo base. E aí, quem sabe, eles liberam alguns conteúdos. Mas, cara, sinceramente, eu estou esperando que esse jogo seja um fracasso. Eu estou praticamente decidido que eu não vou comprar DLC. Só se mudar muita coisa daqui para o lançamento, talvez eu pense em comprar. Mas, do jeito que está, eu não vou comprar. E eu aconselho vocês a não comprar. Quem não quiser comprar o jogo também, pode ser. Vamos ver se muda alguma coisa aí. Porque, cara, mercenário, do jeito que essa empresa está, não tem como continuar. E, assim, a comunidade inteira está puta. Não é só BR. No meu último vídeo, teve gente falando, ah, porque isso é coisa do Brasil. Isso aí é imposto em cima do jogo. Cara, não é. Não é. Vai na comunidade lá americana para você ver como é que está a situação. Todo mundo revoltado, mano. Todo mundo revoltado. Porque, justamente, a política da Activision, ela não visa o consumidor. Ela está cagando para o consumidor. Pouco importa, velho. Se você vai pagar R$400,00 e não vai ter acesso ao conteúdo, mano. Eles não estão nem aí. E o que acontece? Nós, trouxa, vai lá e compra. Então, assim, vamos tentar mudar essa situação, cara. Sinceramente, eu queria dizer que eu estou surpreso, mas não dá. Porque é a Activision, né? Activision, você já espera isso. Mas, assim, querendo ou não, é triste, cara. Porque a EA, mano, a EA, outra mercenária, já está mudando, né? Com o Battlefield, o Battlefront também, o Star Wars, já mudou bastante. Vamos ver se a gente consegue fazer a Activision mudar também, né? Quem sabe, com um milagre de Deus, a gente consiga. Então, mano, esse aí era o vídeo de hoje. Só queria passar para vocês essas informações. Comenta aí para mim o que você achou dessa história de você não comprar a DLC separada. Você só pode comprar tudo junto. E de que você só vai ter acesso na pré-venda também. Conta para mim o que você achou disso aí. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. E é nóis, mano.